Olá, amigos e amigas da Associação Regira Fide, meu nome é Odair Gutirre, salve Maria. Nosso tema de hoje do programa Padre Pio é a transfiguração do Padre Pio. Você já tinha ouvido falar nisso? É impressionante. Na transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, você já tinha ouvido falar, claro. Mas e a do Padre Pio? É esse o tema que nós vamos tratar no nosso programa Padre Pio. Uma coisa que eu gostaria de dizer para você é o seguinte, por que você que talvez esteja nos conhecendo hoje, ou você que nos assiste sempre, não tenha se inscrito no nosso canal, só tem vantagem. Deixa eu desligar o ar-condicionado aqui, porque isso não interfere na qualidade do som. Por que vocês devem se inscrever no canal da Associação Regira Fide? Em primeiro lugar, porque todos os dias pela manhã, todos os dias, tem um novo programa Padre Pio para você assistir. Todos os dias você vai ficar sabendo alguma coisa nova do Padre Pio. A nossa pesquisa é imensa, a nossa biblioteca está crescendo a cada dia. Cada dia que aparece um livro novo, a gente compra para tentar descobrir coisas novas. Meu Deus, eu à noite, eu costumo ler um dos livros, sempre estou lendo à noite, né? Antes de dormir, para poder ir tendo ideias do que nós podemos pesquisar e abordar. E é impressionante, é um poço sem fundo de maravilhas. Então, você que faz parte do canal sempre vai ter uma história nova. Você vai ter, eu coloquei aqui até, você inscrevendo e acionando o sininho, você vai entrar na missa da próxima quinta-feira. Porque todas as quintas-feiras nós mandamos celebrar uma missa por aqueles que fazem parte do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Se você não faz parte, está em tempo de fazer, não perca tempo. São mais de 50 missas por ano, automaticamente. Você entra na capelinha do Padre Pio, você pode mandar recados para São Giovanni Rotondo, escrever cartas para o Padre Pio, que vão ser colocadas ali, junto ao corpo e corrupto do Padre Pio. É uma coisa absolutamente maravilhosa. Você se inscrevendo também e dizendo que você assinou, que você acionou o sininho, você pode ligar para o número 0800, ah, eu tenho que pegar aqui, 0800-00612-23Z. Eu sou, eu já fiz minha assinatura no canal, acionei o sininho, agora eu quero o meu devocionário do Padre Pio. Eu quero o meu devocionário do Padre Pio, grátis. Então você vai receber grátis, inteiramente, 0800-006-1223. Mas a condição para isso é que você seja inscrito no canal. Só isso. O resto é tudo de graça. Outra vantagem é que você também pode entrar nas missas de cada semana, uma por uma, não só em todas. Todas são dos Filhos Protegidos do Padre Pio. Mas você gostou daquele vídeo, você sabe que na próxima quinta-feira vai ter uma missa, você tem pedidos para fazer. Então o que você faz? Você compartilha o vídeo com mais uma outra pessoa. Basta você fazer um compartilhamento, o seu nome já estará incluído na missa. E os seus pedidos também. Mas o melhor do que tudo ainda é que a pessoa com quem você compartilhou também terá seus pedidos e suas intenções nessa missa. Então quando você compartilhar, você avisa. Olha, você pode fazer pedidos aí para o Padre Pio que na missa de quinta-feira eles serão levados ao altar. E uma outra coisa a mais é que se você compartilhar com 100 pessoas, os 100 vão entrar na missa. Então só tem vantagem ser inscrito no canal. Outra vantagem, todo final de vídeo nós rezamos uma ave-maria, todos os que estão assistindo, uma ave-maria um por todos, todos por um. Então você sendo membro do canal, todos os dias você vai ter milhares de ave-marias por você. Não é uma coisa maravilhosa isso? Não é maravilhoso? Então, o que você está esperando se você não se inscreveu ainda? O que você está esperando para avisar um amigo para se inscrever rapidinho e fazer parte do canal? Vamos lá. E sempre, eu acho que tem outras vantagens mais que eu esqueci, mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre esse, foi tirado do livro Padre Pio, Meu Pai, de Perino Galeone. Eu gosto desse nome, Meu Pai, porque o Padre Pio para cada um de nós é um pai mesmo. A gente fica impressionado. Então ele fala sobre a transfiguração do Padre Pio. Ele diz, um dia, Padre Pio estava no confessionário, que tem aquelas duas cortinas, o confessionário, mas as cortinas do confessionário não estavam fechadas e eu tive a oportunidade de ver o Padre Pio. Os homens, enquanto se preparavam, se posicionaram em uma fila única. Do lugar onde eu estava, eu lia o breviário, portanto ele era um sacerdote. Eu lia o breviário e às vezes eu erguia o olhar para ver o Padre Pio. Devia ser maravilhoso, não é? Ficaram no lugar assim vendo o Padre Pio confessar. Aí você olha assim, você vê o modo de ele falar com a pessoa, o modo de ele abençoar, o modo de ele absorver. Ali era uma fábrica de santos, uma fábrica de santos, porque ele convertia tanta gente, tanta gente, tanta gente, perdoava tanta gente, tanta gente, não perdoava 30%, segundo eu li no livro aí, mas todos eles voltavam depois porque sabiam que o Padre Pio tinha razão. Que maravilha, imagine você sentado ali na frente do confessionário do Padre Pio assistindo a essa cena. Pela porta pequena da igreja entrou um homem. Ele era bonito, com olhos pequenos e pretos, cabelo grisalho, com uma jaqueta escura e calças compridas. Eu não quis me distrair e continuei recitando o breviário. Mas uma voz interna me falou, pare e olhe. Eu parei e olhei para o Padre Pio. Ele sentiu uma voz que dizia, isso tudo é tirado do processo de canonização, portanto as pessoas quando fazem declarações dessas, eles fazem juramentados, é uma coisa muito séria. Aquele homem parou em frente do confessionário. Olha que coisa fantástica. Depois que o penitente anterior foi embora, desapareceu imediatamente entre as cortinas. Estava em pé, de frente para o Padre Pio, então eu não vi mais aquele homem de cabelo grisalho. Quer dizer, o homem entrou lá e desapareceu. Depois de alguns minutos, eu o vi penetrando no chão. Olha cada história impressionante. No confessionário, na cadeira onde o Padre Pio estava sentado, vi Jesus em seu lugar. Olha só, a pessoa de repente estava confessando direto a mim que o nosso Senhor Jesus Cristo e não sabia. Ele viu o Padre Pio. Que coisa. Ele diz que ele era loiro. De fato, o nosso Senhor tinha cabelos claros. Eu não consigo muito imaginar essa cena, mas eu estou lendo como ela está escrita aqui. Mas a gente vê que se passou algo extraordinário. Pude, então, ver claramente o Padre Pio e imediatamente ouvir sua voz. Se apressem. Ele gostava que confessassem rápido. Ninguém notou este acontecimento e todos permanecemos onde estávamos. Quer dizer, foi a ele, Padre Perino Galeone, que foi dada essa graça de ver essa transfiguração do Padre Pio. O Padre Pio transformado em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse personagem que chega e que entra nas cortinas, mas ao mesmo tempo desaparece no chão. E no lugar dele aparece o nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa misteriosa. Misteriosa, que coisa misteriosa. O Padre Pio dizia, a minha vida é um mistério. A minha vida é um mistério. Pessoal, esse é o fato que eu tenho para contar hoje. Está curto. Está muito curto. Então, vamos ler aqui uma oração do devocionário. Do devocionário. Que você pode pedir. Aqui no 0800-006-1223. Deixa eu pegar uma curtinha. Olha só. A oração feita pelo Padre Pio no dia que ele completou 50 anos de tomada de hábito. Eu acho que a tomada de hábito e a ordenação dele se dão no mesmo dia. Aliás, nós vamos, em agosto, vamos fazer uma missa especial. Vai completar 110 anos da primeira missa do Padre Pio. E não se esqueça, maio está chegando, dia 23, 25. Eu vou dar a data certinha. Porque nós vamos colocar a missa num dia que favoreça as pessoas virem. Porque é uma grande missa solene, espetacular. Vamos preparando aí, maio. Entre o dia 23 e 25. Depois nós temos setembro. A grande missa que comemora o dia que o Padre Pio entrou no céu. Essa daí é espetacular. Todas elas são maravilhosas. E é uma oportunidade enorme que eu tenho de conhecer vocês, conversar com vocês. E conversar pessoalmente. Muitos, às vezes, me cumprimentam. Outro dia aconteceu um fenômeno desse. Eu estava em uma igreja. Uma senhora me cumprimentou com o Vosso Senhor, etc. Como se eu a conhecesse. Mas é uma sensação agradável porque ela me conhecia. Mas eu não a conhecia. A dona Patrícia. Ela vai se lembrar disso. E muito simpática. Assiste o nosso canal. Depois ela mandou uma fotografia para a filha que está estuando fora, etc. Mas é uma sensação interessante que, embora não conhecesse a dona Patrícia, eu tinha a impressão que a conhecia. Eu já tinha conversado com ela. É uma coisa impressionante esse fenômeno. Bom, oração feita para o Padre Pio no seu quinquagésimo aniversário da tomada do hábito. É quinquagésimo? 50 anos. 50 anos. Bom, 50 anos com certeza. Mas enfim. 50 anos. Olha o que o Padre Pio escreveu. 50 anos de vida religiosa. 50 anos pregado à cruz. 50 anos de fogo devorador. Por ti, Senhor. E pelos teus remidos. Que outra coisa deseja a minha alma se não conduzir todos a ti. Todos. A ti. E esperar pacientemente que este fogo devorador queime todas as minhas entranhas no cúpio dissolve para estar completamente em ti. Que coisa linda. Que coisa linda. Quer dizer, ele sofreu por cada um de nós. Ele sentiu queimar as próprias entranhas. Está aí. Mais uma oração devocionária que é grátis. É só você dar seu endereço aí, ligar. Primeiro dizer que já fez a inscrição no canal. Que já acionou o sininho. Porque ela vai perguntar. A moça lá do plantão vai perguntar. A senhora já é do canal? A senhora já acionou o sininho? E aí sim. Aí nós lhe mandamos de presente esse lindo devocionário. Pessoal, eu fico por aqui. Vamos ficar com o Ave Marião por todos. Todos por um. Olha, ficou um videozinho curto para vocês. Ninguém vai reclamar. A história é linda. Ninguém vai reclamar. E amanhã vamos ter uma outra bem bonita. Estou olhando aqui já para ela. Bem bonita. Uma história bem bonita. Não perca. E se inscreva rapidamente no canal para você não perder nenhuma. Vamos ficar agora com o Ave Marião por todos. Todos por um. E com a bênção do Padre Pio. Com a própria voz e a imagem dele. Até a próxima. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que você sim. Ser o dado de Jesus e Maria, o que você põe na nota a todos. Amém. 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 Amém.